Quando o milagre acontece, é motivo de grande alegria. A tua fé te salvou. Obrigado. E não é surpresa para ninguém que Deus tem o prazer em realizar milagres. Mas nem todas as bênçãos e maravilhas se comparam ao único motivo capaz de provocar uma festa no céu. O arrependimento de um pecador. Enquanto estes são desprezados pela sociedade, pelos erros que cometeram, Deus os recebe com grande alegria quando arrependidos decidem voltar para Ele. Esta quarta-feira, 4 de maio, a noite da festa no céu. Às 20 horas. Na Rua Egas Muniz, 485. No Templo Maior, em Lisboa. Na Rua Doutor José Espírito Santo, 36. Em Vila Nova de Gaia. Na Rua do Agueiro, 151. Ou num Templo da Universal, mais perto de si. No Templo abaixo. No Templo da Minha. No Templo da Napoli, 151. Tchau, tchau.